pizza de frigideira fit super saudável quer aprender como fazer então fica até o final isso salve galera como vai vocês quem fala é o Tullian Henrique do blog teajudo emagrecer.com no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a fazer uma pizza saudável de frigideira você já gostou do tema deixe seu like compartilhe esse vídeo bora fazer bombar esse canal e bora o que interessa primeiro ingrediente que a gente vai precisar é um ovo e uma xícara de farinha de aveia uma colherzinha de café de sal e uma colherzinha de café de fermento e agora use um garfo para mexer os ingredientes gente se a massa ficar seca você pode colocar um pouquinho de água a menina ficou seca coloquei só um pouquinho mas não coloca muito não bem pouco mesmo a massa vai ficar assim mais ou menos gente a sua frigideira com azeite é lixa esquentar vou despejar a massa espalhe com garfo está meio grudando mas vai dar certo quando estiver pronto de um lado vire ela vire ela no outro coloque um pouco de massa de tomate coloque um pouco de massa de tomate você pode ficar mais saudável no uso dessa de mercado não um pouco mais Use um tomate mesmo, bate ele no liquidificador E faça a massa Infelizmente eu tive que usar essa outra aqui Porque aqui em casa não tem Vou colocar um pouco de água em volta Pra não queimar Agora Você pode tampar enquanto o queijo derrete Você pode colocar Você pode colocar um pouquinho de cebola também Picada, eu esqueci de falar E Aí está pronto O queijo derreteu E esse foi o resultado final Vocês podem acrescentar cebola E orégano Fica a vontade de cada um E olha só Esse foi o vídeo de hoje Clique em algum dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora Compartilhe esse vídeo E lembre-se Não conte para as pessoas que você quer emagrecer Mostra elas Um forte abraço Fiquem todos com Deus E fui E fui E aí E aí Obrigado.